Pais de alunos manifestaram hoje cedo contra a falta d'água numa escola municipal no Parque Ribeirão, na zona oeste da cidade. Segundo o coordenador pedagógico, o problema é recorrente e quem sai prejudicado em toda essa história, claro, os estudantes e professores. Pelo menos metade dos nossos dias letivos nós tivemos algum registro de falta d'água, então a gente resolveu dar esse grito para a população poder nos auxiliar na solução desse problema. Prejudica bastante porque a gente tem em torno de 600 a 700 pessoas que passam diariamente pela escola. Então o momento de falta d'água prejudica na utilização do banheiro, na higienização dos espaços, na própria hidratação. E a gente sabe que o professor precisa estar bem na sua condição fisiológica para poder dar sua excelência dentro da sala de aula. A SAERP disse que uma vistoria foi feita na sexta-feira e constatou um registro fechado, mas que já orientou os funcionários da unidade sobre essa questão. A SAERP